E aí, meus bros e minhas broas! Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu espero de coração que vocês estejam bem. Eu estou na correria, mas uma cota que eu não tiro um tempinho pra me cuidar, sabe? Tô, assim, num estado precário, tenho que me hidratar o cabelo, tenho que fazer minha unha, minha sobrancelha tá precisando fazer também, enfim, quero, não tá em dia. E também fazia um tempo que eu não trazia um spa day pro canal, um vídeo me cuidando, assim, completão de rotina, sabe? Eu sei que vocês amam o vídeo de spa day aqui no canal, então já começa a sentar o like no vídeo, tá? Pra chegar mais gente que gosta desse conteúdo pra cá, pro nosso público crescer, pro canal crescer, entendeu? Como vocês estão vendo aqui do meu lado, já separei um monte de produtinhos pra usar nesse spa day, gente. Eu vou mostrar cada um pra vocês agora no começo do vídeo, caso vocês sintam com dúvida do que eu tô usando, do que eu tô falando, tá? Eu já vou mostrar tudo que eu já organizei, tudo que eu vou fazer. E o mais engraçado é que esse spa day não vai ser em um dia só, vai ser de um dia pro outro. Porque agora já tá tarde, tá de noitinha. E aí eu pensei, se eu for fazer spa day hoje, cuidar do meu cabelo, meu cabelo não vai secar, não vai ficar legal, não vai dar pra fazer uma hidratação. E eu tô querendo usar um tônico capilar. E o pessoal aconselha bastante a você passar o tônico antes de dormir. E eu vou fazer tudo, tá, gente? Peguei minha agendinha de unicórnio. A gente vai ter cabelo, corpo, pele e unhas. Eu quero que esse vídeo fique muito uma coisa transformação da Eliana, sabe? Nega, se você também tá aí um tempo sem se cuidar, filha, vai descolorir esse espelho, vai fazer uma esfoliação, nega. Relaxar a mente, se cuidar. Enfim, vocês estavam me pedindo um vídeo assim, agora vocês vão ter. Tá muito patrícia, tá, meninas? Enfim, gente, vou começar com o cabelo que eu já tava falando pra vocês do tônico. E ele é esse aqui, ó. Ele é da gota dourada. E ele é de óleo de rícino. Permete fortalecer o cabelo, controlar a oleosidade, combater a queda. Não tenho o costume de usar, como já falei pra vocês. Mas a gente vai passar ele. E ele, a gente tem que passar com o cabelo limpo. Então a gente vai começar fazendo um pré-pullzinho. Vou usar o creme da Scala. Eu amo usar os cremes da Scala, já falei pra vocês. Pra poder desembaraçar, não quebrar tanto no chuveiro. E a linha de shampoo e condicionador que eu vou usar vai ser a Volumex, da Super Poderosa. Gente, é uma marca que eu recomendo muito. Já usei vários cremes delas aqui no canal. E aí eu vou fazer uma hidratação, barra nutrição, né? Com essa máscara aqui da Salon Line. Que ela é de hidratação, é da linha Bombástico. E eu vou acrescentar na máscara esse óleo de argã. Essa hidratação, gente, eu vou fazer depois que eu enxaguar o tônico. Amanhã, no dia seguinte. Aqui tá as coisas que eu vou usar no skincare da pele, tá? Vou fazer uma máscara de argila preta. Esfoliante eu vou usar esse daqui, da Dermachen. Vou depilar meu busto com creme depilatório da Belly, tá? E um sabonete que eu uso no rosto, caso vocês fiquem curiosas, é esse daqui. Vocês conhecem esses produtinhos também da Principia, que são os ceros que eu finalizo a minha pele. Eu recebi esse aqui recentemente. E vocês têm cupom de desconto, tá, gente? Eu vou deixar aparecendo aí embaixo. Esses ceros mudaram muito a minha pele. As unhas, coisinhas básicas. Esse hidratante aqui eu gosto de usar nas mãos também. Tem pedrinha, o esmalte que eu escolhi. Foram esses daqui, ó. Tô indo dentro dessas cores. Não sei se eu pinto desse. Aí eu peguei um óleo incorporal, né? Pra passar no corpo, depois do banho, body splash. E a parte do corpo, que eu tava mais ansiosa pra mostrar pra vocês, gente, que é recebidinhos, ó. Esses produtinhos aqui são maravilhosos. São da linha T-Creams. Eu vou deixar aí o arroba. Uma linha, gente, com produtos de vários cremes pra você cuidar de cada parte do seu corpo. Tem até o hidratante labial. Vou deixar aí já o cupom de desconto aparecendo, que eu sei que vocês gostam. Printem, tá? E aqui eu peguei o Bum Bum Perfeito, que é um hidratante pro bumbum. E ele tem ação firmadora, hidratante, é anticelulite, ele diminui as estrias. Tem vários ingredientes que auxiliam isso, sabe? Como eu disse, esse aqui é o creme hidratante. E esse aqui é o esfrega bumbum, que é um esfoliante, gente. Olha que mará! Eu tô muito ansiosa pra testar esse esfoliante. Bumbum Cream eu já tô testando e eu tô amando o efeito que ele dá no bumbum, sabe? Ele deixa mesmo muito lisinho e hidratado. E é isso, basicamente, que eu vou usar pro espadeiro do vídeo. Vamos começar? Aí, como eu tava dizendo pra vocês, a gente vai começar com o pré-pull, que eu preciso lavar esse cabelo pra gente aplicar o tônico, entendeu? Na raiz, bem limpinha. Agora que a ring light tá ligada, dá pra vocês ver o quanto meu cabelo tá poroso e secado. Nada muito demais. Não vou nem acrescentar nada no creme, vou só passar ele puro mesmo, porque é pra adiantar, agilizar. Eu já falei pra vocês aqui várias vezes que eu amo fazer pré-pull, porque protege as pontas, sabe, gente? Não adianta de nada a gente cortar as pontinhas e continuar desembaraçando o cabelo com raiva, quebrando o cabelo todo, não colocando um creme pra proteger quando você for desembaraçar. Porque isso aqui, gente, seis dias sem desembaraçar, não é fácil a luta, não é fácil. Essa menina solta. Essa menina solta. Gente, tá ótima aqui, é só pro cabelo dar uma relaxada, sabe? Um coquezinho, pá. Ai, não enganchou meu piercing não, que eu fico nervosa. E é isso, garotas. Vou deixar aqui adi por 20 minutinhos, tá bom? Aí, posa os 20 minutinhos, eu vou pro banho, vou dar uma enxaguada e vou começar a desembaraçar com a minha escovinha, ó. Eu uso a escovinha mágica. E vou usar o shampoo que eu mostrei pra vocês, tá? Eu não vou finalizar com o condicionador nem nada, não vou selar. Eu vou deixar o cabelo só limpo pra gente vir com o tônico, o cabelo tá cru, sabe? Aí amanhã eu vou enxaguar, passar a hidratação e aí sim eu selo com o condicionador. E aí, mana? Já lavei meu cabelo, ó. Gente, vocês viram? Eu tentei gravar um pouquinho lá, mas meu banheiro é desse tamanho aqui, ó. Muito ruim de gravar lá, gente. Por isso que geralmente eu não gravo, ó. A raiz do meu cabelo tá bem limpinha. Eu passei só uma vez o shampoo, não achei que precisou passar duas vezes, sabe? Eu vou seguir o modo de uso da embalagem. Fala pra chacoalhar antes de abrir. E... Uma coisa que eu não vou seguir é que é que fala pra aplicar uma dose só. E uma dose, gente, é só até aqui. Meu cabelo é enorme. Ai, eu vou usar pelo menos três aplicações. Ai, não sei. Eu vou vir aplicando na minha raiz, gente. Aqui no meio eu tô aplicando, porque tá mais fácil pra vocês verem. Vou vir com a ponta do dedo fazendo movimentos circulares. E é isso. Ele é bem refrescante. Você passa, você massageia um pouco, você já sente uma refrescância. Gosto que ele é assim pontudo. E aí eu venho só colocando na raiz e passando. Cara, eu achei que eu ia usar muito produto, gente. Só que já deu a quantidade da primeira aplicação e eu sinto a minha raiz toda com o produto, sabe? Ele rende bastante porque ele é muito líquido. Então assim que você passa a raiz, ele já escorre. É só pra aplicar no couro cabeludo, sabe? Vou fazer um coquezinho, gente. Coquezinho alto mesmo, tá? Pra não escorrer pro comprimento quando a gente for dormir. E... Ah, não. Como ele tá molhado, eu vou deixar ele solto até ele secar. Mas quando ele secar, eu vou fazer esse coquezinho alto. E vou colocar uma tuquinha de cetim. Agora a gente vai, meu amor, pras unhas de boneca minúsculas dela. Os esmaltes que eu vou usar vai ser o da Anitta. Esse aqui com um fortalecedor eu vou passar primeiro. O colorido que eu escolhi foi o Nath mesmo. Esse aqui é baratinho, gente. Olha essa cor, a mecha. Eu vou finalizar com esse aqui da Ludurana, que é tipo um extra brilho, sabe? Deixa um efeito de vidro de verniz. Vou começar tirando esse restinho de esmalte, passando o hidratante. E afastando as minhas cutículas com palitinho, tá? Outra unha, outra cara, super hidratadinha. Eu afastei, massagiei, sabe? Agora eu vou dar só uma lixadinha e passar a primeira camada da base fortalecedora. Lixadas, passei a base. Olha que lindinhas que já tá. Eu tô fazendo a mesma coisa com a do pé, tá? Eu não tô mostrando meu pé de Fiona aqui. Aí agora eu vou finalizar passando uma camadinha desse aqui. Se for necessário, eu passo duas, mas ele é bem forte, tá, gente? Prontinho, gente. Borradas e horríveis, mas bem vampira. Ah, eu amei. Ficou uma coisa muito vampira. Não vou nem colocar pedrinha. Vou passar o palitinho com algodão, né? Pra tirar esse esborrado aqui. Ó, fiz o pezinho também. Corta pro dia seguinte, galera. As unhas já estão limpas. Tirei os borrados, finalizei com aquele brilho lá. Ficou assim, muito vampiresca. Logo em seguida eu dormi e aqui estou eu já com os produtinhos que a gente vai usar agora de manhã. Então, galera, mulheres, como ontem eu já tinha passado tônico no cabelo e tal, hoje a gente vai começar o dia já com a hidratação que eu falei pra vocês. Meu cabelo eu não soltei ele nem uma vez hoje ainda. Tá nesse estado aqui. A gente tá toda realzona, entendeu? Com a minha unha de vampira. Não vou me desanimar, garota. Eu vou fazer a misturinha, tá? Na própria tampinha mesmo. Um pouquinho só de óleo, porque o meu cabelo nem tá poroso. Bem consistente. E vou vir passando só no comprimento do cabelo. E o movimento, gente, é esse aqui com a mão fechada, cima e embaixo. Tipo uma massagem mesmo. Prontinho, gente. Passei no cabelo todo, tá? Vamos deixar aqui por cinco minutinhos. O tempo que eu vou deixar, eu vou fazer um coquinho embaixo. E aí o tempo que vai ficar agindo vai ser o tempo que eu for esfoliar minha pele, fazer a sobrancelha e tirar o bufo. Porque eu vou fazer tudo isso antes do banho. Eu vi na internet que a esfoliação tem que ser antes da depilação. Então por isso que eu já vou esfoliar minha pele agora, antes do banho, porque eu já quero fazer minha sobrancelha agora. Eu acho que vai doer menos. Vou fazer na pinça, gente. E o buço também eu vou tirar. Eu vou tirar com esse creme no depilatório. Então eu vou esfoliar antes de qualquer jeito. Aí o que eu vou usar na pele vai ser esse aqui, de rosão musqueta da Dermachair. Que eu já falei pra vocês, ele pode ser usado de dia e de noite. E o que eu vou usar no corpo e no bumbum, né, principalmente, vai ser esse aqui, da Bubum Cream. Ele promete deixar a pele hidratada, macia e evita estrias e celulite. Você pode passar em outras partes fláceas do seu corpo, como a coxa, sabe? Então eu vou usar ele antes de depilar minhas pernas, minhas coxas. Só que eu não sei se eu vou conseguir gravar lá no banho pra vocês. Então antes de entrar no banho, eu vou esfoliar minha sovaca também com vocês aqui, pra gente testar, pra dar a minha primeira opinião pra vocês. Sobre o esfoliante, como é que ele é, sabe? As perninhas e a sovaca eu vou depilar com a gilete. A que eu uso é a da Vênus. Antes de esfoliar meu outro, eu vou lavar com um sabonetezinho na granada, um de coco. Vou lavar com água mais quentinha, pra já dar uma aberta nos meus poros. Temos vinho aplicando o esfoliante. Hum, geladinho, como sempre. No momento que você separa pra massagear seu rostinho, se tratar com carinho, sabe? Eu faço movimentos circulares com o dedo, igual a gente tava fazendo no couro cabeludo. Em todas as partes. E prontinho, manas. Enxaguei já o esfoliante. A pele já fica com outro aspecto total, gente. A esfoliação faz muita diferença. Agora vamos pros pelinhos do rosto, né? Todo mundo tem busto, tá, gente? É normal. Enfim, a gente vai tirar. Antigamente eu tirava na gilete também, mas eu prefiro passar o creme hoje em dia, porque eu já me machuquei bastante e, sei lá, eu não curto muito. Eu acho que é mais delicado. Se vocês quiserem tirar outros pelinhos faciais com creme depilatório, podem tirar, tá? Às vezes eu tiro também aqui, ó, em cima da sobrancelha. E vamos pra essas sobrancelhas. Eu já não consigo fazer sozinha, eu faço merda sozinha. Imagina gravando. Começo penteando tudo pra cima. Eu imagino uma linha, tá? Aqui no desenho da minha sobrancelha. Então eu vou tirando tudo que tá fora da linha. Ó, prontinho. Limpei. Olha a diferença dessa pra essa. Outra coisa, entendeu? E basiquinho. Gente, eu só limpo embaixo e em cima eu pintio, né? Corto o excesso com uma tesourinha se for necessário. Ó. Coisa besta. Ó, só uma paradinha. E já era. É assim que eu improviso em casa pra fazer a sobrancelha. Prontinho, mano. As sobrancelhas limpinhas. Bem garota. Agora, antes de entrar no banho, vou usar o esfoliante na axila, tá? Aqui estou eu com a minha axila, um pouco peludinha, ó. Tá vendo? Eu sempre gosto de deixar crescer mais ou menos essa quantidade pra depilar de novo com a gelete. Porque se você ficar depilando toda vez que ela crescer um tiquinho, vai óbvio que vai agredir, vai deixar sua pele muito mais áspera. Pelo não é característica de falta de higiene, tá, gente? Então supera. Vou pegar uma quantidadezinha. Já dá pra aplicar nos dois lados isso aqui. Ó. Ele é muito delicado, tá? Ele parece uma geleiazinha com umas pedrinhas que não são muito ásperas. Sério, gente. Nossa, muito delicado, muito cheiroso. Molhei um pouco a minha mão. Já dá uma diferença no produto, tá vendo? Ele espalha assim, numa facilidade. Os dois sovacos estão esfoliados já. Agora partiu tomar um banho, finalmente, de respeito. Vou usar o condicionador, gente, pra selar esse cabelo, tá? Vou tirar a hidratação. Vou selar com o da linha Volumet. Mei madame. Vou pegar um sabonete da Frances aqui, ó. De rosa negra, da Turquia. E é aquele sabonete que vem até no saquinho, que você nem compra pra usar. Você compra pra colocar junto com as roupas, pra dar um cheirinho no guarda-roupa. Olha que lindo que ele é. Resumindo, é isso, tá? Meninas, vou tomar meu banho de boneca. 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 E assim ficou pronto. Enfim, galera, cheirosíssima estou. Fiz esfoliação, tirei a hidratação, condicionei, me depilei. Gente, tô um trimpo. Eu estou perfeita. E eu amei o esfoliante, tá? Eu passei só um pouquinho, rendeu pra perna inteira. As duas pernas eu esfoliei. Esfoliei bunda, esfoliei barriga. Subi um pouco pros braços também. Gente, aproveitei tudo. Minhas axilas. Aí agora, antes de hidratar o corpo, passar um olhinho, né, depois da depilação, eu vou passar os produtinhos da pele. Como ainda tá de manhã, eu vou finalizar com esses serums aqui. O de niacinamida, que é hidratante, e o de vitamina C. Vou passar esse hidratante que tem FP15. Ainda falta fazer a máscara de argila, mas eu vou fazer só de noite, antes de eu sair. Que aí eu vou usar uma maquiagem mais pesada, então eu faço uma máscara antes. No final do final. Eu senti, gente, que o creme depilatório, nem mostrei pra vocês, né, que ele deu uma irritada, sabe? E o cabelo ainda tá na toalha, porque eu tô deixando sugar um pouquinho, sabe? Pra me fazer uma finalização mais leve, pra ele secar mais rápido. Por fim, hidratar bem a cara. Pele do rosto bem hidratadíssima. Vamos pra pele do corpo. Vou começar a hidratação com o Bumbum Cream, tá? Que é um hidratante pro bumbum, mas você também pode usar nas outras partes do seu corpo. Que você tem flacidez, que tem estria, celulite. Porque ele ajuda, auxilia aí a reduzir e até fazer desaparecer. Eu gosto de aplicar na coxa também. A parte aqui, gente, essa parte aqui é super flácida. Né? Então ajuda bastante também. Super mará. O creme é muito mará. Tem umas partículas de brilho bem... Bem delicada. Aí eu vou vir pegando um zico, né? Um zico, esse zico aqui, já dá pras duas coxas tranquilamente, gente. O bom é que ele rende. Ele rende muito, tá? Então, ó. Vou já aplicar principalmente na parte interna aqui. A primeira impressão já fica bem hidratadinha, super macia. E daqui uns minutinhos eu vou mostrar pra vocês que vai tá mais vermelho a região que eu passei. Por conta do efeito que ela faz mesmo, tá? Dá uma esquentada e fica um pouco vermelho. Mas nada exagerado. É só o efeito mesmo dos ingredientes. E no joelho e nas canelas eu vou passar o óleozinho que eu falei pra vocês. Porque eu prefiro passar óleo mesmo no resto da perna, sabe? Pra não ficar aquela coisa acinzentada. O cabelo eu já tirei da toalha, tá? Ó, como é que ele tá? Todo babado. Eu gostei da hidratação, assim, de primeira impressão. Achei que ela deixou o cabelo muito macio e muito brilhoso, tá? Não sei se vocês estão percebendo. Ó. Vou fazer uma finalização super rápida, levinha. Vou passar o creme mais cachos. E vou passar o pente. Aí eu vou chacoalhar, deixar ele ser livre, leve e solto, tá? E prontinho, galera, mulheres. Finalizei meu cabelo super rápido. Quando ele secar eu volto aqui com vocês, com ele já seco. E a gente finaliza o skincare fazendo a máscara de argila. Por enquanto é isso. Pintamos as unhas, hidratamos o corpo. Fizemos esfoliação, hidratação. Ai, gente, tudo. Tô aplicando o Body Splash, que eu falei pra vocês que eu esqueci de aplicar. Plim, 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 meninas. Gente, voltei. Mais cedo eu saí, né? Tava toda boneca, cabelo finalizado. Já secou meu cabelo. Só vou mostrar no final do vídeo. Então, saí, voltei, dei uma cochilada. Coloquei o meu boletom que eu tava antes. Eu que tenho um boletom que eu tô usando em casa. Eu fico usando ele por uns 3, 4 dias, gente. Agora a gente vai fazer a nossa última etapa, que vai ser finalizar o skincare da pele. Eu já vou sair. Já tô atrasada, gente, pra sair pro rolê. Mas eu falei que eu vou fazer esse skincare. E aí eu já lavei minha pele com um sabonete de coco. Dá pra misturinha. Eu vou usar argila e água, tá, gente? Vocês podem colocar soro fisiológico. Pode colocar óleo essencial. Dependendo do tipo de benefício que ele vai trazer pra sua pele, né? Tem muitas formas de usar argila. Vocês podem usar no corpo, no cabelo, no rosto. Eu gosto de colocar a gente a olho e ir misturando, tá? Eu gosto de fazer ela mais grossinha, porque ela fica mais tempo na pele. Ela demora mais pra secar. E esse é o objetivo, né? Que ela passe mais tempo trocando benefício com a pele. Ó, gente, fica tipo uma pastinha. Eu gosto dessa consistência aqui, ó. A minha consistência favorita é essa daqui. Aí eu vou vir aplicando com a espátula mesmo. Ou você pode vir aplicando com o dedo. Não tem problema. O importante é fazer uma camada mais grossinha. Como eu falei pra vocês, a argila, ela troca benefícios com a pele enquanto ela tá molhada ainda. Então, quando ela aparecer os primeiros sinais de ressecamento, você já enche a água. Porque ela já parou, já tá começando a perder a eficácia. E não adianta borrifar a água, porque a água que você for borrifar não faz parte da máscara. Ela não foi misturada corretamente com a argila. Então, não vai fazer nada. Eu adoro aplicar assim, já com a espatulazinha. Vou pegar um pouquinho e é sobre. Amores, voltei. Já tirei a argila da minha pele. Olha que sedosa, que pele de milhões. Gente, eu coloco assim de perto porque dá pra pegar uns closes, tá ligado? Gente, eu vou finalizar minha pele passando esse ácido lático aqui, que é um serum novo que a Principia me enviou. Eles lançaram dois. Esse aqui e o retinol. O retinol ajuda muito com linhas de expressões. E esse aqui, ele é um serum renovador, tá, gente? Ajuda a regular a pigmentação da pele, tá? E reduzir manchas. E aí, eu tô testando ele intercalando as noites. Isso, gente, praticamente foi esse o Spa Day. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, de verdade. Porque eu amei. Foi muito gostosinho trazer esse tipo de conteúdo pra cá. E eu falo pra vocês levarem com motivação, tá, gente? Principalmente porque é um tempo que você tira especialmente pra pensar só em você. Pra focar só em você, sabe? Isso é muito importante. Às vezes a gente não para pra pensar nisso. No quanto que é importante a gente viver o agora. Se cuidar pra ser melhor pra si mesmo. Porque a nossa vida, a gente que é protagonista, sabe? Independente de problema. Independente de restos. Só vou mostrar meu cabelo, né? Que eu tô aqui fazendo esse drama. O cabelo já secou e eu ainda não mostrei pra vocês. Tcharam! Olha esse cabelo, gente. Como que ficou. Tá grandão ele. Vocês perguntam muito sobre crescimento pra mim. Se vocês quiserem, eu posso trazer alguns cuidados que ajudam, influenciam nisso. Mas eu não faço nada demais. Meu cabelo sempre foi grande mesmo. Eu sempre hidratei. Todos os cuidados que eu faço com ele, eu trago pra cá, pro canal pra vocês, tá? Então, quem tem dúvida disso, é só olhar meus vídeos. Finalização tem aí no canal já. Faz tempo que eu gravei, mas acredita que se quiser, eu uso essa aí. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o like aí embaixo se você gostou desse vídeo. Se você quer ver mais vídeos aqui de cuidado, de rotina, de alguma coisa específica. Deixa um comentário, uma sugestão de algum vídeo pra me trazer pra cá. E se inscreve no canal, por favor, se você ainda não é inscrita, que é muita palhaçada comigo. Porque eu acredito que eu tô aqui um tempo todo fazendo papai de palhaço. Obrigada, beijos. Até o próximo vídeo. Amigo, eu tô com vergonha. Você tá olhando assim, tipo... Eu tô com vergonha.